Você acha que é normal, se você tiver com uma briga de vizinho, tem que entrar quatro policiais armados na sua casa e tal com uma briga de vizinho? Não precisa, mas tem os vários funcionários, o conselho do Pelares. Mas é preventivo, o senhor sabe disso, o senhor foi governador, às vezes o policial chega ali exatamente para a tragédia não acontecer depois. Mas eu queria fazer mais uma perguntinha para o senhor. Eu estou perguntando, você é casado, Diamante? Você é casado? Não. Mas não vem ao caso também, né? Não vem ao caso. Só para perguntar, você acha que toda discussão que você tiver na sua casa tem que entrar uma mão de polícia para dentro da sua casa? Depende do calor da discussão. Claro que não. É claro que não. Não, depende do calor. É claro. Se for uma violência física, tem que ser preso. Toda violência... Agora, se não for violência física, não precisa que a policial. Candidato, toda violência começa com uma discussão, né? A gente sabe disso, a experiência mostra isso. Mas tudo bem, nós estamos discutindo aqui, nós estamos discutindo. Eu discutindo com você, eu quero te bater? Não, nós estamos discutindo. Eu tenho direito de discutir com você. O que eu estou dizendo, eu vou repetir. Se as pessoas quiserem usar maliciosamente uma frase, elas vão usar. O que eu disse é que desinteligência, que é feita entre vizinhos, desinteligência com vários problemas que tem em casa, não é necessário você deslocar uma sequência de policiais com carro armado, espingarda, é desnecessário. Se for um caso de violência doméstica, tem que ter policial. Candidato, se essa pergunta for feita a uma mulher que já apanhou do marido, provavelmente ela vai lhe responder que sim, que ela gostaria que a polícia chegasse na hora que ela estivesse levando uma bofetada na cara.